Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje é sexta-feira, eu acabei de finalizar um vlog pra vocês Está muito legal, se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir um vlog Antes desse, é um vídeo a gente colocando as telhas lá na casa E a minha rotina aqui da manhã de sexto, então acabei de finalizar ele E agora eu vou fazer aqui as coisas na minha rotina da tarde Já coloquei a comida ali no forno, vou lavar aqui a cozinha, vou lavar roupa Eu tenho umas coisas pra fazer ainda, tô querendo levar as crianças na pracinha Porque hoje é sexta-feira e tá muito calor, então a gente tá querendo ir na pracinha Porque eu estava editando o vídeo, o vídeo de sexta-feira E o Marcos Bruno tava fazendo ali o arroz pra mim Tô fazendo aqui o frango na fritadeira elétrica e eu coloco o papel alumínio Porque senão a pele do frango fica agarrando na telinha que tem ali Onde a gente coloca as coisas pra poder fazer, tem uma telinha, né? Aí eu coloco o papel alumínio pra não ficar agarrando e depois é muito ruim pra poder lavar Aí assim fica mais fácil, porque depois eu tiro o papel alumínio e lavo a gradinha e pronto Aí eu faço os furinhos pra poder descer a gordura do frango E ó, já tá quase pronto O frango já tá bom, ó, eu vou tirar ele aqui agora e tô colocando berinjela também Pra fazer aqui ficar muito bom Aí quando estiver pronta a berinjela eu mostro pra vocês como ficou A berinjela ficou pronta, olha como fica Fica muito gostosinha e sequinha, né? O banco ela fica sem óleo nenhum, porque a berinjela chupa muito óleo Assim é bom que ela fica sequinha, agora eu vou almoçar Agora que eu acabei de almoçar, vou começar a limpar aqui a cozinha Tem a loucinha aqui do almoço, mas primeiro eu vou limpar o chão Depois eu lavo a louça e passo um paninho no fogão Agora eu vou varrer aqui pra poder jogar água Eu vou agora preparar uma água aqui com sabão pra poder lavar esse chão da cozinha Porque o chão da cozinha é branco Sempre tem que estar jogando água por conta da gordura Senão fica muito sujo, tá muito sujo, muito sujo Lavei aqui já de cheirinha Vou usar sapólio Eu gosto de lavar com detergente O chão da cozinha, mas o detergente, ó Acabou, eu coloco o detergente aqui Que é melhor pra poder tirar, só aperta aqui E acabou, tem que comprar Vou no mercado essa semana e eu vou comprar Aí eu vou colocar cloro, um pouquinho de sabão em pó Sapólio Tuvam vidéo, ó Apesar do Eu vou chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Oh, cause you are all I need Oh, the reason I breathe Gente, acabei de arrumar a casa, acabei de fazer tudo, limpi a cozinha, tudo não, né, porque eu não terminei de lavar roupa, coloquei pra bater a roupa, mas ainda não estendi e já tá descendo o sol, já são 5 horas da tarde as crianças, mãe, vamos pra pracinha, mãe, vamos pra pracinha, mãe, você falou que é pra pracinha, então agora a gente vai lá na pracinha, é aproveitar que ainda tá de dia, porque senão não dá pra gravar nada lá, porque lá é horrível a iluminação, então a gente vai lá agora na pracinha, vou gravar um pouquinho lá e quando eu voltar ainda vou estender a roupa, se não der tempo de estender a roupa, porque o Marquinhos já vai ter chegado e talvez ele vai querer ir lá no terreno, eu estendo a roupa amanhã e continuo esse vlog amanhã, sábado e gravo o meu sábado também pra vocês. Estamos aqui na rua, indo pra pracinha, o Emanuel tá aqui, eu tô quase voltando pra casa, porque o Emanuel está muito desobediente, daqui a pouco eu não vou pra lugar nenhum, né, Emanuel, ele ficou esses dias doente, aí ficou quietinho, que tava doente, agora ele tá ligado no 220, né, Emanuel, tá, ele nem olha, ele fica com vergonha, é, é, a gente vai lá, olha, gente, daqui a pouco vai escurecer, não vai dar pra mostrar nada lá pra vocês, Então vamos, as crianças já estão aqui, ó, e gente, essa pracinha está um lixo, tá com muito lixo, gente, tá com muita sujeira, não sei se foi no dia da ventania que trouxe, ó, sujeira pra cá, porque aqui tinha um monte de árvore quebrada, não sei se foi o vento que trouxe essa lixarada pra cá, mas tá cheio de lixo. Emanuel ali olhando, conversando com o menino, a Emanuel aqui balançando, Marcos ali olhando os garotos jogando bola, ó, e a Evelyn lá atrás, esperando o garoto sair do balanço pra poder balançar. Ah, vai aparecer um ruto, ó, tá queimando? Então não vai aí, não. Não encosta o ombro. E olha quem chegou e veio encontrar com a gente na pracinha, deixei um bilhetinho pra ele em casa, falando que a gente estava aqui na pracinha, ele veio pra cá direto. Aí a gente vai embora agora pra ir no mercado comprar alguma coisa pra janta. E ele tá aqui empurrando a Emanuel. Vamos, vida, dá um oi aí. Olá, essa luz tá me deixando certo. Ó, Emanuel e a Emelie balançando. Vamos embora? Chegamos aqui no mercado. Peguei já algumas coisas. Emanuel tá aqui. Ó, peguei um bolo e um frango pra gente poder jantar. Sonho pras crianças comerem. Aí fim, esse biscoito aqui pra mano e biscoito pra poder tomar café amanhã de rosquinha, esse aqui. E eu vim comprar frango, porque como minha geladeira ficou desligada quando acabou a luz, estragou tudo. Então a gente veio aqui comprar frango pra janta. Porque essa semana a gente vai já fazer compra. Então a gente não tá comprando muita quantidade. Só estamos comprando mesmo pra cada refeição. A Marquinhos tá pegando ali um refri. E a gente tá comprando assim, ó, esse coxinho da asa já temperado. Eu nunca comprei dessa marca a primeira vez. Tomara que seja gostosinha. Cheguei lá no mercado. Já estou aqui fazendo a janta. Coloquei a coxinha ali na fritadeira. Hoje eu tô com vontade de comer frango na fritadeira. Acho que é porque eu fiquei tanto tempo sem usar. E me deu vontade. E eu tô muito com medo de estragar. Porque já tem muito tempo que eu não uso. E essas coisas assim, elétricas, se ficar muito tempo sem usar, sempre estraga. Então eu tô fazendo um franguinho ali. Coloquei o arroz no fogo. Já tá até aqui na hora de tampar. E o Marquinho cortou aipim. E colocou aipim também aqui na panela de pressão, ó. Pra poder cozinhar. E olha como está ficando, gente. O frango aqui. Não, não tem melhor. O frango aqui fica muito gostoso. Fica muito suculento. A janta ficou pronta, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ó, o aipim e o franguinho. Que ficou super bonitinho. Um arrozinho. Não vou comer feijão. Bom dia, gente. Hoje já é sábado de manhã. Ontem eu jantei e fui dormir. Não gravei mais nada. Porque a gente não fez mais nada. Só fomos dormir mesmo. A gente tava cansados. E agora eu acabei de acordar. E eu vou fazer aqui um cafezinho da manhã. Pra gente comer, vou fazer a vitamina de abacate. Não vou comprar pão porque eu comprei rosquinha ontem. Pra gente tomar café. Porque essa rosquinha, ela é muito gostosa. Antes eu comprava aquela da Anabel. Mas eu achei essa que é mais barata. E muito mais gostosa. Marcos Bruno foi pro trabalho do Marquinhos com ele. Então só vai ficar eu, as meninas e o Emanuel em casa hoje. Então é isso. Eu vou mostrar um pouquinho do meu sábado pra vocês. Final de semana aqui é muito complicado pra gravar. Porque os vizinhos colocam a música. Tanto o vizinho de trás, que mora aqui atrás. Como o vizinho que mora do lado. Então fica muito complicado pra mim gravar aqui em casa no final de semana. Por conta das músicas. Mas quando eles desligarem, eu venho e falo um pouquinho. Estava ligada. Agora de manhã já estava ligada a música. Porque desligada. Agora a gente vai tomar cafezinho da manhã. Ah, Emanuel adora uma vitamina de abacate, né Emanuel? Ele bebe os três copos, né, filha? Não, dez. Dez? Ah, e você exagerou. E ele fala que é a vitamina do Hulk. Eu e as meninas resolvemos ver A Culpa é das Estrelas. Eu nunca tinha visto esse filme. Todo mundo fala que ele é bom e tal. Sempre as pessoas choram vendo esse filme. Mas eu nunca tinha visto ele. E a gente baixou aqui pra ver. Agora eu vou tirar aqui, ó. Esses lençóis que estão aqui na corda. Pra eu estender aqui a roupa que está no balde. E eu vou tirar aqui e vou começar já a estender. Voltei aqui pra finalizar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar minha sexta-feira. Um pouquinho do meu sábado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal pra não estar perdendo nenhum vídeo novo. Você que está chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. E até o próximo vídeo.